Vamos lá, primeira coisa, de onde vem esse C? De onde vem esse C? Bom, de onde vem esse C? Pensa uma coisa comigo, derivado é o contrário de integral, certo? Derivado é o contrário de integral. Se eu falar para você aqui, derive a função seno de x mais 10. Qual é a derivada? A derivada vai ser, vou pôr aqui embaixo, y'. Qual vai ser a derivada? A derivada de seno, cosseno de x. Derivada de 10, zero. Beleza. E se eu falo para você, derive a função seno de x, menos 50. Derivada de seno, cosseno. Derivada de menos 50, zero. E se eu falar para você, derive a função seno de x mais 123,2. Derivada de seno, cosseno. Derivada de 123,2, zero. Beleza. Tudo certo. Essas três funções completamente diferentes resultam na mesma derivada. Concorda? Aí eu pergunto para você. Derivada é o contrário de integral. Então quer dizer que se eu integrar o cosseno de x, eu tenho que cair no resultado de quem? Da opção A, da opção B, ou da opção C? Um é o contrário do outro. É igual a multiplicação e divisão. Se eu derivei seno de x mais 10 e cair em cosseno, derivei seno de x menos 50, cair em cosseno, derivei seno de x mais 123,2, cair em cosseno, qual é a integral de cosseno? Ah, a integral de cosseno pode ser seno de x mais 10. Vem aqui na tabela. Integral de cosseno, seno de x. Mas pode ser. Se é o contrário do outro, ele pode ser mais 10. Ou pode ser menos 50. Ou pode ser mais 123,2. Ou pode ser igual seno de x mais qualquer número. Porque quando eu derivo um número, a derivada dele é zero. Então como eu não sei qual é esse número, eu coloco que a integral é seno de x mais uma constante. Eu não sei qual o número, qual o valor dessa constante. Pode ser 10, pode ser menos 50, pode ser 123,2, pode ser menos raiz de 2, pode ser mais pi, mais z. Não sei! E não tem como saber enquanto você não tiver certas informações. Você vai precisar de mais informações. Ou eu que dou um problema com mais algumas informações, ou eu que coloco um negócio chamado equação diferencial. Que é o outro patamar. Aí eu digo pra você, eu tenho uma situação assim e assim, acontece isso e isso, quando a função, quando x for tanto, y vale tanto, resolva essa equação diferencial. Aí você tem as informações pra poder descobrir o valor desse c. Aí você tem. Mas, por enquanto, você não tem. Pode ser que o c valha zero? Pode! Poderia aqui, ó. Opção d. Poderia ter criado outra opção. y é igual seno de x. Também, derivada de seno de x é cosseno. Então, o c valeria zero. Mas o c também pode ser valer 123,2. O c também pode valer menos 50. O c pode valer 10. O c pode valer 12, 11, 15, 23, 48. Mas como eu não sei quanto ele vale, eu tenho que colocar a letra c. E se você não colocar a letra c, você vai se ferrar. Eita! Não é opcional você colocar aquela letra. É obrigatório. Ô, professor! Vai lá na minha faculdade, professor! Ele não usa c, ele usa k. Tá bom, não importa. O importante é que aquilo representa. Representar uma constante. Se o professor se chama Messias, ele usa a letra m? Tá bom, põe m. É n. Geralmente é c ou k. Mas você tem que colocar uma letra para representar uma constante que está sendo somada ali. E a explicação está aí. O motivo é esse. Porque integral é o contrário de derivadas. Se o integral tem que cair em uma dessas funções, eu tenho que cair em um desses números. Inclusive, pode ser o zero. Como eu não sei que número vai ser, eu coloco que tem uma constante que tem que ser somada. Ok? Beleza?